Salve pessoal família, firmeiros total, como é que vocês estão? Voltei aí mano, depois de um mês e meio aí por aí Sem postar vídeo, voltei aí, vamos fazer um beat session aí só pra ter um conteúdo aí pra vocês aí consumirem Obrigado aí mano, atingimos 6 mil inscritos no canal, já estamos indo pra 7 mano E a meta continua, por mais que eu não esteja postando vídeo aí, a meta continua, demorou? 10 mil até o final do ano mano, vamos que vamos Se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos que vamos fazer um beat, é nóis Se inscreve no canal, atingimos 6 mil inscritos no canal Se inscreve no canal, atingimos 7 mil inscritos no canal, já estamos indo pra você Lembre-se. 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 Lembre-se.